Como é transmitida a herpes genital? Gente, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre isso hoje. A herpes genital é uma doença altamente contagiosa, por isso nós temos que tomar muito cuidado com a nossa saúde íntima, tá bom? Antes de entrarmos nesse assunto, vem comigo aqui, se inscreve no meu canal. Esse canal que é meu, que é seu, que é nosso, é de todas vocês, minhas flores, né? Onde tem muito conhecimento e informação aqui pra vocês. Então se inscrevam, dá um like nesse vídeo aí pra eu saber como que tá pra vocês, se vocês estão gostando ou não. E também aperta no sininho pra receber as notificações do YouTube, tá bom? Agora também, meninas, tem o quê? Tem o Telegram, tá aí o link pra vocês clicar e vir fazer parte desse canal, tá bom? Eu tô aqui sempre com conteúdos exclusivos pra vocês. Bora lá falar um pouquinho sobre a herpes genital? Tem três tipos de herpes, eu vou falar da herpes genital. Por quê, gente? Porque vai ser contaminada através de contato com a ferida do outro, através do vaso sanitário, através da toalha, através da esponja de banho, através de roupas, de tudo. Então, gente, tem que tomar muito cuidado porque você nunca sabe quem é que pode tá com essa doença, né? Na verdade, a herpes genital, ela é uma infecção que pode permanecer inativa no seu corpo, reaparecendo aí os sintomas muito tempo depois, né? E aí, quais são os sintomas? O que você vai sentir? Você vai sentir coceira, você vai sentir ardência, tá? Ela provoca feridas. Então, meus amores, de novo eu venho levantar a bandeira para o preservativo, para a camisinha, que vai cuidar aí de te proteger das ISTs e das DSTs. Então, veja bem, eu tô falando da herpes genital, mas quantas outras doenças que existem? Então, meus amores, muito cuidado com a sua saúde, tá? Porque mulher, ó, mulher é um bicho difícil, porque ela tem a vagina aberta para isso aí, sabe? O que eu tô querendo dizer com isso? Pra nós, a vagina é um lugar de muita proliferação de bactérias, de fungos. Então, assim, qualquer coisa que você descuide, você vai ser contaminado. Eu tô falando da camisinha, né? Então, usar essa camisinha. Ah, Vânia, meu namorado não gosta de preservativo. O cara que eu conheci aqui agora, a gente usou aí umas duas, três vezes, depois eu não quis. Mas então, Flor, você precisa se posicionar, ter essa consciência. Ou então, você usar o preservativo feminino, né? Porque tem no mercado e existe pra se proteger. Tá bom, gente? Então, cuidado, porque, olha, tem bactérias aí que são passadas, assim, ó, pra pessoa muito rapidamente, até sem você perceber. Tá bom? Então, fica dado esse recado pra você aí da herpes genital, tá? Pra você sentir alguma coisa. Uma coisa que é importante também, meninas, é que as meninas sempre trazem pra mim, assim, Ah, eu tô com uma coceirinha, eu tô sentindo um negocinho, será que eu preciso ir no médico? Olha, o nosso corpo fala quando tem alguma coisa errada. Começou a sentir coceiro, começou a sentir um odor fétido, começou, sabe? Algo de diferente, você precisa conhecer seu corpo. Então, viu algo de diferente aí? Tem que buscar o ginecologista, tem que ir pro médico, porque não pode deixar, porque você não sabe o que é. Então, quanto mais cedo você buscar o médico, melhor pra você se prevenir aí. Então, fica aí essas orientações pra vocês, tá bom? Vamos lá. Agora eu quero deixar pra vocês um presentinho, que é pra vocês promover o desejo sexual. Vamos pensar que você tá namorando tudo bem, tá usando camisinha, ou que você já tá casado aí com o seu bem, né? Então, você quer promover algum áudio diferente aí na sua relação? Então, você vai fazer o aperto e solta. O que que é o aperto e solta, Vânia? É uma técnica maravilhosa, tá? Que você vai aprender agora comigo, pra você sentir muito prazer e dar muito prazer pro seu parceiro. Basta você clicar nesse link aí agora e ter acesso a uma aula gratuita minha. Tá bom, minhas flores? Gente, eu vou ficando por aqui então. Ó, beijo pra vocês e até nosso próximo encontro. Música 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 Música